De roupa de operários a símbolo de estilo e elegância, a ascensão do macacão é notável. E a peça ideal para esbanjar charme por aí promete ser a queridinha do inverno 2014. Há umas quatro estações o macacão já ganha destaque nos desfiles internacionais, mas foi na edição mais recente do Fashion Hill que ficou clara a poça dos estilistas brasileiros neste estilo. Portanto, se você quer uma dica de peça versátil e glamurosa para arrasar nas estações que estão por vir, compre urgentemente um macacão.